Círculo da Paz Alves com o Rio de Janeiro Aí, mulatos, tudo bem, ô parceiro Hoje, pô, se mulher e sujeito tocar, eu tenho a filha do dia logo Meu melo, quando você se descega, vai lá em casa beber um pouquinho d'água Mamãe, eu ouvi para os papai atrasando a criada em nossos filhos Minha, o que menina, você está enganada? A senhora que fica enganada, que não abriu o olho Agora eu moro no Rio de Janeiro Quando o homem casado chega à tarde em casa, a mulher dá o desceiro Ele joga uma filhante, meu bem, é filhado O seu pinhão está guardado Música Pé, só para aí um pouco, maestro Fala um pouco com esta mesa Que a caça nem estão caindo Menino, vira a cara para lá O que você está olhando? É hora de ir Vamos, maestrada. É, outro dia eu levei um posto de um burro e arrebentou uma pistola. Eu dei uma menina, uma vez minha sogra veio me dar um abraço e arrebentou-me boa. Faz um gostinho na receita. Coelho do estrago, homem, tarefa, liquide do reino, tudo isso me inspira ao faz da gente comer todos os tempos e não sabemos qual é a receita. E aí Muito bom, senhoras e senhores, o senhor é o nome da cidade nova.